Meu nome é Orlando Pacheco, sou pescador, morador da Praia de Siqueira. É um campo frio que eu quero, um campo frio onde o pescador seja valorizado, onde a lagoa possa ser expoluída para dar rentabilidade para a vida pesqueira, da qual eu fui criado e tenho seis gerações na pesca. E que o doutor Adriano possa assumir essa cidade e trazer essa dignidade para o pescador porque a gente está aí, ao léu, sem visibilidade. E Deus abençoe a nossa cidade.